Olha meu povo aí, ó. Que tu der água entrando pra dentro dos moradores aqui da rua do Vapor aqui, ó. Do Esmerino Gomes aí, ó. Os quartos todos cheios d'água. É, a situação do povo aqui tá difícil, meu povo. Vê se vocês aí que são autoridades, vocês farão alguma coisa por nós. Toda chuva que tem, nós passamos com sufoca aqui. Os quartos todos cheios d'água. A casa. Olha meu, aqui é no Alpende, ó. No Alpende tudo cheio de água aqui, ó. Na áreazinha trancada, tudo cheio d'água. Ó, tudo entrando água pra dentro de casa. Os esgotos que é bom, o redondo dos... O redondo dos terrenos, fecha tudo aí. Quando chove, entra água pra dentro das casas do pessoal. Se vocês falarem alguma coisa, meu povo, por nós. Obrigado. Obrigado.